Esse é o DJ GH Esse cara é leque A louqueira enjoado, menor debochado Corte disfarçado, difícil lidar Vai pro bailão e é mó correria A meta da vida é sempre forgar Faça visão pros leques de favela Pra não dar goela e manter proceder Trata todas as minas como cinderela No final de tudo não se arrepende Vem cá, mulher, deixa eu dizer Não sou de família, sou da correria Mas no dia a dia eu só quero você Não sou de família, sou da correria Mas no dia a dia, oh oh Vem cá, mulher, deixa eu dizer Não sou de família, sou da correria Mas no dia a dia eu só quero você Não sou de família, sou da correria Mas no dia a dia eu só quero você Esse é o DJ GH Esse cara é leque Maloqueira enjoado, menor debochado Corte disfarçado, difícil lidar Vai pro bailão e é mó correria A meta da vida é sempre forgar Faça visão pros leques de favela Pra não dar goela e manter proceder Trata todas as minas como cinderela No final de tudo não se arrepende Vem cá, mulher, deixa eu dizer Não sou de família, sou da correria Mas no dia a dia eu só quero você Não sou de família, sou da correria Mas no dia a dia, oh oh Vem cá, mulher, deixa eu dizer Não sou de família, sou da correria Mas no dia a dia eu só quero você Não sou de família, sou da correria Mas no dia a dia eu só quero você Não sou de família, sou da correria Mas no dia a dia eu só quero você Não sou de família, sou da correria Mas no dia a dia eu só quero você Não sou de família, sou da correria Não sou de família, sou da correria Mas no dia a dia eu só quero você Mas no dia a dia eu só quero você Não sou de família, sou da correria Mas no dia a dia eu só quero você Não sou de família, sou da correria Mas no dia a dia eu só quero você Não sou de família, sou da correria Mas no dia a dia eu só quero você Não sou de família, sou da correria Legenda Adriana Zanotto